...as ações e tinha criado a melhor oportunidade do jogo com o Adriano Magrão, né? A gente vai ter a oportunidade de acompanhar nos melhores momentos. Foi um jogo muito truncado até ali, com o Flamengo forçando as jogadas pelo meio. Teve logo no início um lance um tanto polêmico, né? O Bottinelli dando um tapa na frente, chegando antes do Eduardo Ratinho e sendo derrubado. Ele já vinha meio desequilibrado, mas a gente falou na transmissão, né? Não só eu, como o Rob também. A gente daria o pênalti na queda do Bottinelli, nós dois achamos que ele foi tocado. Aí a grande chance do Adriano Magrão, que era o bom sucesso equilibrando as ações com o Flamengo. Num jogo com um ritmo muito lento. Mas aí numa falha no sistema defensivo, o Flamengo conseguiu o seu primeiro gol. Numa jogada de 3 contra 1, de muita velocidade. Camacho roubou a bola, deu no Bottinelli. O Bottinelli rolou pro lado, mesma linha ali pro Jael na linha da bola. Rolou pro gol vazio. A partir dali, o Flamengo no minuto seguinte praticamente, dois minutos depois, teve uma nova oportunidade com o Jael. Ele acertou um chute de fora da área, ainda contou com desvio na zaga. Um atacante com confiança, havia acabado de marcar. Fez o segundo gol. O bom sucesso, o Bottardo falou, pode, tem condições de jogar mais do que isso. Ainda não é um grupo homogêneo. Gente chegando mais perto do início da competição. Vai ter que primeiro acertar o grupo, definir um time titular. Colocar todo mundo na mesma forma física, no mesmo nível de preparação física. Pra aí sim, o time render tudo que pode nesse campeonato estadual. E o Flamengo tem um time, todo mundo falou aí no programa até agora, um time alternativo. Mas um time alternativo de quem quer o seu lugar ao sol. Um time alternativo de quem tá buscando espaço. E um time que chamou a atenção da torcida no primeiro amistoso do ano. E também no segundo, em Londrina, contra o Corinthians. Quando foi buscar um resultado adverso. E quando criou também a cobrança de falta do Bottinelli pra primeira vitória no ano. Então é um time que tem jogadores que querem espaço no time principal. E por isso todo mundo se doou bastante. O Camacho apareceu muito maior no primeiro tempo. E no segundo tempo, quando já não fazia um jogo tão bom assim. Que eu tinha sumido um pouco pelo cansaço. Acertou um bonito chute de fora da área, com muito espaço. O Bom Sucesso já bastante desfalcado. O problema na lateral direita. Os dois laterais do Bom Sucesso se contundiram no jogo. Então o time do Bom Sucesso foi se perdendo na partida. Até tentou uma reação no início da segunda etapa. Finalizou mais do que o Flamengo novamente. Mas aí o Flamengo fez o seu terceiro gol. E já no final do jogo, fechou o caixão do primeiro gol do Adrien como profissional. Bonito, né? O menino emocionado, fazendo o gol com a camisa profissional do Flamengo. Que falou, na divisão de base eu fiz muitos. Mas nada se compara a isso. Ele que é um jogador muito inteligente. Um jogador de criatividade. Foi destaque da seleção no Mundial Sub-17. No jogo que ele não esteve em campo. O Brasil foi eliminado pelo Uruguai. Perdeu a chance de disputar o título nas semifinais do Mundial Sub-17. Era um jogador diferente. O camisa 10 daquela seleção.